Vamos lá, vamos começar, todo mundo me ouvindo então, últimos testes, vamos embora. Gente, obrigado por ter vindo aqui, estamos com 3 minutos e 10 segundos adiantados, isso é uma novidade, né? Obrigado por estar todo mundo presente, mais um dia de evento, quem esteve aí nas atividades, nas palestras de ontem, nas palestras de hoje, tivemos muita coisa legal, muitas palestras, palestras internacionais de pessoas renomadas no mercado, pessoas que participaram de desenvolvimento de canas de ferramentas e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês também, é meu quarto ano aqui na PHP Conference, já falecerei em Osasco e em Porto Alegre e agora online, então fico feliz de contar e agradecer ao Galvão, ao Anderson e todo mundo, os organizadores do evento, por acreditar e a Diana já mandou no Osasco aí, por confiar aqui e dar um tempinho de espaço para eu falar um pouquinho para vocês, tá? Eu vou falar um pouco sobre um assunto que cresceu muito nos últimos tempos, né? Que é segurança e deploy, então as ferramentas de CI e CD tem crescido bastante, tem ficado tendo um espaço muito grande no mercado, né? Por mais que seja um termo muito antigo, DevOps, CI e CD, cresceu muito no Brasil nos últimos anos e o próprio GitHub tem ajudado bastante nisso, com GitHub Actions, com várias coisas que eles têm trazido. Então eu vou falar um pouquinho sobre uma parte de segurança, de cibersegurança, no seu momento de deploy, que é como configurar ele de um modo que fique legal, que você não tenha problemas tanto de, no sentido de segurança em si, de vazamento de dados, quanto também no sentido de visibilidade da parte de governança, vocês vão ver que eu vou falar muito aqui sobre governança, tá? Eu vou falar um pouquinho de mim rapidinho, meu nome é Vinícius Campitelli, eu faço parte da comunidade de PHP SP, temos um pessoal aí no chat, dando palestra do PHP SP, trabalho com tecnologia há oito anos, oficialmente, mas programo desde os meus 14 anos, então já mexo com tecnologia há 15 anos e sempre com o PHP. Posso ter uma perninha, outra, uma linguagem de vez em quando, mas sempre volto para o PHP, então acho que como bastante gente aqui no chat, sempre gosta do PHP e agora a gente tem uma novidade muito legal, que é o PHP 8, que realmente o 7 já foi uma mudança incrível, o 8, então está sensacional. Quem está acompanhando aí, esses meus slides estão no meu GitHub, então vocês podem colocar lá o vcampitelli ou entrar direto em viniscampitelli.com, tudo que está azulzinho são links, tá? Então eu estou passando o mouse aqui, vocês vão ver que estão mudando de cor, é tudo link, então tem bastante referência, tem bastante link para artigo externo, para biblioteca externa, então quem tiver com os slides aqui no meu GitHub e vcampitelli, é só abrir aí caso queira clicar, tá bom? Mas vamos ao que interessa, que é o seguinte, não sei se vocês conhecem, espero que sim, quem não conhece, por favor, procure um negócio chamado 12 Factor App. É um documento, é um manifesto que contém 12 fatores para a sua aplicação ser escalável, ter uma boa manutenibilidade, ser legal de programar, de configurar, de fazer o deploy. Esse manifesto foi feito por alguns programadores, por alguns colaboradores da Heroku, que é uma grande plataforma de hospedagem de aplicações, e eles fizeram esse manifesto, que contém essas 12 itens, e o terceiro item, a terceira regra é sobre configuração, e ele diz que você deve armazenar suas configurações da sua aplicação em variáveis de ambiente. O que são configurações? Configurações é tudo aquilo que é diferente em ambientes diferentes. Então, em desenvolvimento, em staging, em homolog, em produção, se tem alguma coisa que muda de um lado para o outro, isso é uma configuração. Então, ele geralmente vai pensar, credenciais de banco de dados, credenciais de acesso a APIs externas, alguma chave secreta, algum certificado digital, alguma coisa que vai modificar de um ambiente para outro. E ele diz que você tem que guardar isso em variáveis de ambiente, certo? E se você utiliza um GitHub da vida, ou GitLab da vida, ou qualquer sistema de CI e CD, você geralmente consegue configurar isso lá numa aba, numa página de variáveis de ambiente, né? Então, você pode colocar todas as informações lá, né? Você coloca o nome da variável, o valor dela, alguns desses sistemas também até falam se você quer colocar uma variável sensiva, protegida, tal, então você pode configurar tudo isso pela interface, né? Se você faz um deploy manual, você pode subir um arquivo .env e tal, mas geralmente você vai fazer pela interface do seu sistema de CI e CD, né? Isso é muito legal, né? Porque, putz, eu não preciso mais colocar no código, isso é horrível, você nunca vai colocar no seu código informações confidenciais e privilegiadas. Muita gente acaba esquecendo de colocar no ponto git ignore e acaba subindo chave de configuração, chave de acesso a Amazon, ao Mongo. Isso é muito problemático, logicamente. Isso é muito bom no sentido da arquitetura em si, né? Mas isso é muito ruim quando a gente vai falar da área de governança. Olha, eu de novo falando de governança. Governança é aquela área que vai cuidar de toda a sua tecnologia. Geralmente está numa área chamada de GRC, que é governança, risco e compliance, que ele vai cuidar de todas, como toda a segurança do seu sistema, todo o ecossistema da sua empresa está funcionando. Isso é muito ruim no quesito de gestão, por quê? Porque cada repositório vai ter o seu conjunto de, sei lá, 10, 20, 30 variáveis de ambiente. Isso para cada ambiente. Então, para dev, para homolog, para produção. E no mundo que hoje tem muito microserviço, a gente pega uma empresa grande que vai ter 10, 20, 50, 100, 200 repositórios. Então, imagina, está tudo espalhado, está um caos, ninguém sabe onde que está alguma coisa. Se alguém sair da empresa, você não sabe para onde foi parar, então você tem lá no repositório um monte de coisa, no 2, no 3, no N. Então, fica tudo espalhado. Então, entrou uma pessoa nova, você tem que buscar uma chave, saiu de férias alguém, você não sabe onde foi parar, porque está no repositório, você não tem acesso. Isso é horrível para a governança em si, tá? Só para vocês entenderem, o que eu estou explicando aqui é um case que eu trabalhei no ano passado, eu trabalhei por muito tempo numa empresa de cyber. E eu fiz um, eu fiquei alocado num projeto de um cliente, de um grande e-commerce, eu acho que não posso falar muito sobre o projeto, mas eles tinham exatamente sobre esse problema, que era trazer uma camada de segurança para o DevOps deles. Então, eles tinham esse problema, que era tudo bagunçado, cada vez que eles precisavam, por exemplo, de uma chave da Amazon, precisava de um escopo novo no usuário deles, de um novo acesso lá no IAM da Amazon, eles tinham que pedir para o líder da área, o líder da área pedia para a governança que ia lá na Amazon, requisitava, gerava, botava para o líder, o líder colocava no projeto e o desenvolvedor pegava. Então, eram muitas camadas, se a governança não estivesse lá, sei lá, atendendo um chamado ou atendendo algum problema, eles não conseguiam fazer, então eles tinham muito problema com isso, por ter essa difusão, essa propagação de chaves em tudo quanto é lugar, para ser bem, dar o nome aos voos aí. Então, eu coloquei algumas referências aqui de novo, primeiro o SSDLC, o SDLC é o Software Development Lifecycle, é muito comum, e existe o Secure Software Development Lifecycle, então tem um link para vocês darem uma olhada, e tem o manual da Amazon, que eu coloquei o link aí, está no capítulo de boas práticas da Amazon, que diz, troca as credenciais regularmente, tá? Por quê? Existe uma prática chamada de rotacionamento de chaves, então você tem uma chave, o ideal é depois de um tempo você gerar uma outra chave, começar a usar ela como principal, e depois de um tempo excluir essa segunda chave. Por questão de segurança, se caso alguém pegou essa chave, vazou, teve acesso a algo que não deveria, o tempo de vida dessa chave vai ser limitado, né? Então é legal de tempos em tempos você ir trocando essa chave, tá? E voltando aqui, imagina como seria em N repositórios para M ambientes, como seria ficar rotacionando essas chaves, né? Então a gente já vê um problema surgindo aí. Então o que eu proponho aí para vocês, tá? Eu vou ficar de olho aqui no relógio aqui do lado, então se eu ficar olhando aqui não acho que eu estou louco, tá? Qual que é a proposta que eu tenho para vocês? Isolar, concentrar essas informações num sistema externo. Quando eu digo externo, eu digo externo ao sistema de deploy, tá? Mas vai ser na infra de vocês, vai ser no cloud de vocês, vai ser no sistema on-premise de vocês, não importa. Mas externo ao ambiente de deploy, externo ao GitLab, externo ao GitHub, externo a qualquer coisa que vocês estejam utilizando. E aí, no momento de eu fazer o deploy naquele ambiente, aí sim eu consulto esse sistema externo e peço as chaves, as credenciais, as informações sensíveis, as informações privilegiadas, peço essas informações para ele e ele vai me retornar e eu no tempo do deploy vou injetar isso no secrets do Kubernetes, vou injetar isso, gerar um arquivo .env, vou subir a máquina com, passando isso como variável de ambiente no próprio comando da linha do shell, não importa, mas depende muito da situação de vocês. Mas a ideia é sempre consultar nesse sistema externo e injetar no momento de deploy. A gente chama isso daí de cofre de credenciais, tá? Geralmente você pode ver também como cofre de senhas, eu não gosto muito de usar cofre de senhas, porque não necessariamente são senhas, né? Pode ser que você tenha alguma informação sensível, privilegiada, ou pode ser que nem isso seja, pode ser que seja uma informação que realmente troque. Mas é interessante você guardar isso fora. Então eu gosto de chamar de cofre de credenciais, tem gente que fala cofre de informações estilosas, informações privilegiosas, em inglês é chamada de Vault, né? Então a gente tem algumas ferramentas, inclusive existe uma ferramenta da HashCorp chamada Vault, que faz justamente isso. Então a gente vai falar aqui de um cofre, tá? Então hoje esse é o ambiente que vocês têm, né? Você tem um GitLab, um GitHub, qualquer coisa, então você tem o CI e CD dele, aí dentro você tem as variáveis de ambiente, e você vai publicar esse cara num Docker, num Kubernetes da vida, ou vai fazer um SCP direto, não sei como que está o sistema de deploy, mas geralmente é isso que você faz, né? Então lá dentro você vai ter várias variáveis de ambiente, como eu mostrei. O que é a proposta? Você colocar esse sistema externo, você colocar esse Vault, que lá vai ter as chaves do AWS, vai ter a chave de API, vai ter a chave de acesso ao MySQL, ao Mongo, ao Postgres, vai ter alguma outra credencial que você precise, um cliente ID, um cliente secret, um certificado digital. Então você vai colocar um script que vai consultar nesse sistema e vai injetar, certo? Então essa aqui é a proposta, é isso que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Antes de eu mostrar exatamente, eu vou comparar um pouco para vocês entenderem melhor, eu vou deixar por último aí para manter o clima. Então como que vai ficar as configurações das variáveis de ambiente? Antes, então eu vou estar sempre comparando, problemática e solução, tá? Então sobre antes e depois. Antes, como vocês viram, tem dezenas de entradas, você tem variáveis de dev, de staging, de produção, geralmente o sistema de ciência deles não tem muito permissionamento, então ou você tem acesso a ver as variáveis ou não, então você não consegue falar, ó, essa variável ele consegue ver, a outra ele não consegue, então... no envi-vars lá do GitLab, do GitHub. Na solução, você pode trabalhar isso, você pode usar uma solução de mercado, eu posso dar algumas ideias depois, ou fazer a sua própria. E ao invés de ter aquelas dezenas de variáveis, você basicamente vão ter algumas, uma, duas ou três no máximo, que é simplesmente as credenciais para você se identificar no cofre. Então eu vou colocar, por exemplo, client ID, client secret, daquela aplicação no cofre, por exemplo, ao invés de ter aquelas dezenas de variáveis. E eu vou colocar todas essas variáveis no cofre, ao invés de colocar no GitLab, tá? E aí você pode trabalhar um pouco mais com permissionamento, né? Você pode ter usuários diferentes, com acesso diferente ao Vault, que podem cadastrar, podem visualizar, podem editar, podem remover, então você pode trabalhar um pouco mais com isso, tá? Então, um exemplo, olha aí quantas coisas não cabem nem no scroll da tela, então eu tenho client ID, client secret, da outra aplicação, de outro acesso, um AWS, o default region da AWS, que é uma variável não privilegiada, mas pode ser que mude de um ambiente para outro, né? Porque em stage eu vou colocar lá na Virginia, que é mais barato, em produção eu vou colocar aqui em São Paulo, então pode ser que mude, então eu também quero guardar esse cara. E quando eu fizer a minha solução, ele simplesmente vai ter o client ID, client secret, pode ter o endereço do Vault, ou se isso já tiver no... Você pode até fazer isso hardcoded, sei lá, não importa muito o caso, mas você vai ter aí de uma, duas, no máximo três variáveis. Então ficou bem mais fácil de gerenciar agora, certo? Agora, voltando para a área de governança, então qual que é a problemática de antes? Eu não consigo ver a problemática, eu não consigo dar uma olhada em como que está, está tudo pulverizado, você não consegue trabalhar com isso. Às vezes, para escapar desse problema, a área de governança, você vai colocar tudo no Excel, lá falando, ó, líder tal da área tal, pediu uma chave da AWS, com usuários e escopo de leitura no EC2, escrita na S3. Então você vai colocar isso, por favor, não coloque em post-it, mas pode ser que você coloque lá no Excel, pelo menos quem pediu e não a informação em si, só para você ter um controle. E com essa solução de um vault centralizado, você vai ter tudo isso também centralizado, tudo isso separado nessa solução, né? Então isso para a área de governança também tem uma visão muito melhor da sua arquitetura como um todo. A parte de rotação que eu falei para vocês, que a AWS diz que é uma boa prática, ela recomenda que você faça. Imagine você fazer aquela rotação que é manual, você tem que gerar uma nova chave, você tem que parar de usar aquela antiga, então você vai lá na aba de variável de ambiente, edita a variável, troca para a nova chave, vai lá na Amazon depois de um, dois, três dias, uma semana, exclui a chave antiga. Isso é manual, isso é sucinto a erro, e eu duvido que a gente faça, eu nunca fiz manualmente, para falar que nunca deve ter feito uma ou duas vezes, e sempre quando alguém fala que pode ter vazado, ou que alguém da empresa saiu, então a gente é sempre reativo nesses casos, né? Aconteceu alguma coisa que pode implicar na segurança, a gente vai lá e faz. Então alguém sai da empresa, vou lá inativar os acessos dele, vou arrancar as chaves que ele tinha acesso. Ou, putz, pode ter vazado por algum problema, vou lá e faço isso. Então é sempre reativo, e nunca é uma boa prática de você ativamente ir lá e rotacionar. E na solução, você pode fazer um script, você pode ter um cron, sendo a solução sua uma solução de mercado, você pode ter um cron que vai fazer isso uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, não sei, tá? E isso vai ser automatizado, e se alguma dessas chaves vazar, você vai ser muito mais controlado o risco, tá bom? Vamos lá. Então agora parei aqui, falei 15 minutos só de teoria, agora eu quero mostrar um pouco mais na prática como a gente vai fazer isso, tá? Para evitar qualquer problema, o que eu fiz? Eu subi todos os ambientes e fui tirando o print, mas todos os códigos, tudo que eu coloquei para vocês, está no meu GitHub, então se vocês entrarem lá, a gente vai ver a camp.tl, você tem todos os scripts que eu fiz. Alguns desses scripts eu não recomendo que você utilize em produção como ele está, tá? Por questões aí de educacionais, questões mais pedagógicas, eu até achei o script mais simples, mais fácil de entender. Se você for fazer isso em uma solução real, ou procurar algo de prateleira de mercado, alguma solução que já exista, ou faça o seu, igual o exemplo que eu fiz, mas coloque as camadas de segurança, por exemplo, a API do Vault que eu fiz, a autenticação é muito simples, não tem segurança de ataque, de replay, de access toro, então é muito simples, tá? Então, use mais como um, para fins educacionais, para entender como vocês vão fazer, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês. Primeiro, eu subi um GitLab, bem simples, né? Peguei uma imagem do Docker de GitLab, aí eu fiz um script, fiz um script em PHP, que simplesmente ele lê os arquivos, as variáveis que estão em um arquivo .env, no arquivo .env, e dá um vardump na tela, tá? Bem simples, é isso que ele vai fazer. Eu configurei o CI e CD do GitLab, para ele publicar, o meu repositório, utilizando lá o .gitlabci.yml, para ele publicar o meu repositório, um servidor externo, eu não coloquei no Docker, para ficar mais fácil também, então ele simplesmente faz um SCP, ele faz uma cópia segura, VSH, para o servidor destino, tá? De novo, para deixar bem simples. Eu crio esse serviço do Vault, que eu falo para vocês, então eu fiz uma APzinha, também em PHP, para mostrar para vocês, e aí sim, eu faço um script, que vai ser colocado dentro, do processo de deploy do CI e CD, para consultar o Vault, e gerar essas chaves, tá bom? Então, cinco passos bem simples. Primeiro, o mais simples de todo, Docker para o GitLab Latest, simplesmente baixei a imagem do GitLab, subi, o GitLab na minha máquina, e configurei aqui, e criei um repositóriozinho, então, criei esse repositório, que faz isso. Ele simplesmente lê aqui, um arquivo .env, ele deu um arquivo .env, vai dando um fgets aqui, e vai colocando aqui, na variável global, o $env, tá? De novo, é um script simples, se você for fazer isso, em um sistema real, de produção, não vai ler arquivo .env assim, você vai utilizar uma biblioteca, que já existe, por exemplo, tem a, acho que a mais famosa, é a que eu coloquei aí, do VenceLucas, tem o symphony .env, então, utiliza já um pacote, que já faça isso por padrão, tá? E o que ele faz? Pronto, ele simplesmente printa, então, eu dei um var dump, eu tirei uma print do var dump, e coloquei, então, coloquei aí a access key, o secret access, o default region, e três dados do Mongo, então, é simplesmente isso que ele vai fazer, tá? o terceiro passo, que é, eu ir lá no, nesse arquivo gitlab CI, do, 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 do gitlab, que é criar esse arquivo, quem nunca trabalhou com, os pipelines, quem nunca trabalhou com o processo de CI do gitlab, do github, só dá uma olhada, é bem simples, geralmente você vai configurar um arquivo YAML, então, simplesmente, o que eu faço? É, a minha receitinha é, antes do script, é, rodar, eu vou simplesmente instalar o OpenSSH, porque lembra que eu falei para vocês que eu uso SCP, né? Então, eu vou instalar o OpenSSH na minha imagem, do Docker, esse comando aqui eu preciso, é, startar o, iniciar o SSH Agent, para que ele possa ter as chaves, é, configuradas, para eu poder fazer a cópia, segura, utilizando as credenciais, a chave privada, a chave pública, que eu devo, que eu posso ter, se ele, se ele é um non-host, para mim, se eu já dei um yes, para aceitar a fingerprint, daquele, daquele servidor, né? Então, eu starto o SSH Agent. E aí, no meu stage de deploy, né? No meu pipeline de deploy, esse é o script que eu vou fazer. Eu vou adicionar essa chave privada, aqui do SSH, é, isso era porque a imagem que eu usei, era uma imagem muito simples do Docker, então, o que você poderia fazer, ao invés de ter essa chave, essa SSH private key aqui, private key, aqui, numa variável, você poderia gerar uma imagem sua, do próprio Docker, que já tem essa, essa private key, já adicionada lá, no seu, no seu ponto SSH, por exemplo, então, você não precisaria desse passo, mas eu peguei uma imagem lá do Alpine, que era bem simples, bem cru, então, ela não vai ter minha chave privada, logicamente. E o que que é o meu sistema de deploy? Como eu disse, também muito simples, não é um SCP, então, eu simplesmente vou copiar, recursivamente, tudo que está aqui, né, um ponto, para o meu servidor destino, e para a pasta destino, tá, bem simples, aqui, meus termos de deploy, de novo, eita, cliquei, esse é o problema de, de você ter, aí, cliquei, ele abriu aqui, de você ter links, né, então, ele simplesmente vai copiar, como eu disse, eu não queria fazer com Docker, para não comparar as coisas, não queria dificultar, se não é todo mundo que conhece Docker, tá, eu não queria trazer isso, como uma dificuldade agora, tá, e aqui, o que eu fiz? Aqui, entra o vault em si, lógico, que no sistema real, seja de mercado, seja de, seja feito, é, por vocês, vai ser algo muito mais complexo, que isso, vai ser algo muito mais, é, seguro do que isso, mas, para facilitar, no meu script, aqui tem um link, aqui embaixo, eu tenho que ver aqui, porque o celular está bem na frente, tem um código fonte, eu simplesmente criei, um arquivo JSON, nem subi um banco de dados, que eu queria deixar bem simples, que ele tem aqui, um repositório de aplicações, um repositório de credenciais, né, então, por exemplo, credenciais, eu tenho a minha credencial aqui, com a ID1, o nome dela é AWS Access Key ID, porque é o nome da variável, que o meu sistema precisa, ele precisa de uma variável, chamada AWS Access Key ID, e esse é o valor, lógico, se fosse um sistema real, esse valor aqui, estaria criptografado, com uma, com uma, algoritmo de criptografia moderna, um xaxa 20, com poly 305, qualquer coisa desse tipo, mas aqui, por questões de novo educativas, eu vou deixar aqui em texto plano, tá, minha segunda variável é um Secret Access Key, que tem esse valor, o meu Mongo host é local host, o meu Mongo user é Mongo, o meu Mongo pass é V, E, Z, 9, e esse é como se fosse meu repositório de credenciais, e aqui eu cadastrei as aplicações, então, por enquanto, eu só tenho uma aplicação, chamada MyRepository, ela tem um nome aqui, mais amigável, né, para eu saber qual é ela, então, eu chamo ela de MyRepository, e essas são as credenciais que ele tem, então, no ambiente de staging, por exemplo, eu falei que essa aplicação tem acesso a variável, as variáveis, as credenciais 1, 2, 3, 4, 5, então, meu sisteminha em PHP, ele vai ler esse JSON, vai ver que ele precisa, se eu estiver pedindo o MyRepository no ambiente staging, eu vou mostrar para vocês como eu fiz isso, então, eu sempre falo qual é a aplicação que eu estou, e qual ambiente eu quero fazer o deploy, ele vai ver que eu preciso retornar essa 5, eu venho aqui nesse documento aqui, isso pode ser um NoSQL, por exemplo, pode ser um Mongo, e eu vou pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, e retornar para ele. Naquele case que eu comentei para vocês, daquele e-commerce, estava tudo criptografado, eu tinha também, eu não retornava em texto plano, eu também retornava criptografado, para o sistema de deploy, e na imagem do Docker, eu tinha uma chave, que conseguia descriptografar localmente, e essa imagem, ela era rotacionada, a cada uma semana, se eu não lembro, duas semanas, a gente fez um scriptzinho, que gerava uma nova imagem do Docker, com uma nova chave, atualizava o Valt com essa nova chave, e publicava essa imagem no registro interno, que eles tinham lá de imagem do Docker, aí o outro deploy, levaria essa nova imagem, então ele era bem mais complexo do que isso, mas de novo, eu deixei mais simplificado, para vocês entenderem a ideia, que está por trás aqui, tá bom? E aí, por exemplo, eu fiz uma requisição, eu fiz um curl, vocês não conseguem ver meu mouse, mas aqui eu fiz um curl, para API.Valt, um endereço X, para a application, chamado MyRepository, eu queria as credenciais dela, do ambiente staging, então eu fiz aqui um endpoint simples, application barra nome da aplicação, barra credentials, barra nome do ambiente, e eu passei aqui para o JQ, só para ficar bonitinho, então ele simplesmente foi e retornou, essa estrutura de dados aqui, certo? Bem simples também, tá? E aqui, desculpa, meu celular começou a vibrar aqui na mesa, e aqui, esse é o script que eu fiz, que está no deploy, então é um script em Python, bem simples, eu também deixei ele bem simples, para vocês entenderem, mesmo que não entende Python, eu tenho certeza que vai entender, esse script vai ser o responsável, por fazer a requisição, para aquele endpoint que a gente acabou de ver, varrer, aquelas, aquelas, aquelas chaves que estão lá, essas credenciais que estão aqui, nesse array credentials, e ele simplesmente vai printar, o credential name, e o credential value, ele vai colocar, name igual a value, name igual a value, name igual a value, que é a sintaxe, que é um formato de um arquivo .env, é o nome da variável igual valor, nome da variável igual valor, então eu simplesmente printo isso, e vou mostrar para vocês já já, que eu redireciono, então, eu utilizo o biblioteca request, do Python, mais tradicional, eu recebo aqui o host do Valt, qual que é o nome da aplicação, então no nosso exemplo, o nome da nossa aplicação é o MyRepository, isso aqui ele está lendo dos argumentos do script, já já eu mostro para vocês, como que eu chamei esse script, para vocês terem, esses argumentos, e qual que é o ambiente, então no nosso exemplo aqui, seria o ambiente de staging, então eu vou fazer aqui o request, para aquele endpoint que a gente acabou de ver, então, api.vault, barra application, barra MyRepository, barra credentials, barra staging, esse aqui é um comando do, da biblioteca de requests, que se não der um erro, se não der um status 200, ele vai lançar um erro, vai lançar uma exceção, e vai parar o meu script, aí meu pipeline vai morrer, vai dar um erro, e eu vou poder ver o que aconteceu, se não eu vou transformar isso em JSON, e vou verificar aqui o response, o array data e o array credentials, que vocês veem, exatamente isso que eu retorno, é o data credentials, bem simples, quem já bateu o olho aqui, em 5 segundos já entendeu, o que eu fazia, e o que eu fiz, lembra aquele script lá, que era o que estava lá no gitlab.ci.yaml, que era o que publicava, o que eu fiz para ele funcionar, eu simplesmente coloquei essa nova linha, então eu chamei meu script Python, eu chamei ele de vault client, eu passo aqui como primeiro parâmetro, vault host, lembra que esse vault host, a gente configurou lá no gitlab, na variável de ambiente, ou isso poderia estar na imagem do docker já, para eu não precisar ficar configurando isso, em todo lugar, por exemplo. Eu utilizei essa variável, que é padrão, do deploy do gitlab, que é o CI project name, essa variável, ela já é setada automaticamente, pelo próprio gitlab, então eu vou ter essa variável, que vai ser uma repository. Como aqui eu estou no ambiente de stage, então eu estou no pipeline de stage, vocês estão vendo aqui, um pipeline de stage, eu coloquei aqui o ambiente stage, então eu vou rodar esse script, e esse script vai me colocar lá, mongo host igual a loka host, mongo user igual a mongo, mongo password igual a v, e, z, 9, e lá um monte de coisa, aws access key igual, e o que eu faço, eu simplesmente redireciono a saída, para quem não conhece, esse é um operador de redirecionamento, de stdout, redirecionamento de saída, e vou jogar ele para um arquivo chamado .env, que é o arquivo que a minha biblioteca, é lá que meu repositório em PHP vai ler, então eu simplesmente pego a saída do meu Python, e jogo nesse arquivo .env, isso foi a única coisa que eu precisei fazer, foi colocar essa linha aqui, que é aquele script que consulta no Python, que eu mostrei lá no primeiro slide, que é um exemplo dele rodando, então eu tenho um script rodando, então ele deu passage, que é simplesmente ele executar, então aqui ele faz todos os steps, e ele vai executar esse script, ele ficou cortado bem aqui, mas seria na linha 23, se eu der um zoomzinho aqui, ele vai, aí, a linha 23 aqui, o vault client sendo chamado, e aí ele deu sucesso, o vault client se desse algum erro, o raise for status do Python lá, iria bugar, e não iria passar para a próxima etapa do pipeline, do job, e beleza, ele fez o SCP, bem simples, eu estou fazendo SCP, no caso de vocês, seria um GitLab, Beleza, eu vou só abrir aqui, antes de, sei que vocês estão vendo a minha outra aba, sai da minha aba, eu vou só abrir aqui, antes de mostrar para vocês, que é o seguinte, então aqui, é o repositório, então está lá no meu GitHub, vcamp.tl, então é o vcamp.tl barra vault, tá, então aqui tem todas as estruturas, que vocês precisarem, os slides estão aqui, nessa pasta de slides, se vocês acessarem direto, viniciuscamp.tl.com, vai ter os slides lá direto, né, que é isso que eu estou mostrando para vocês, aqui na palestra, e aqui eu separei, os três, os três sub, eu fiz um monorepo aqui, então eu fiz as três, os três sistemas, então esse repository aqui, seria um repositório final, repositório do cliente, então seria aquele arquivo PHP, que daria o vardump no .env, né, então ele simplesmente, é aquilo que eu mostrei para vocês, né, lógico que ele está um pouquinho, melhorzinho do que eu coloquei no slide, para não ficar tão pesado o slide, não ficar tão carregado, ele simplesmente lê o arquivo .env, e dá um vardump aqui embaixo, acho que eu vou dar até um zoomzinho aqui, para ficar mais fácil de ver, de novo, no ambiente real, vocês usariam o vlucas.env, ou symphony.env, para ler, não vou fazer essa loucura aqui, né, porque ele vai fazer o par, você tem muito mais coisa legal para ele fazer, né, e ele vai rodar. E aqui meu YAML, é o YAML que faz toda a instalação que eu mostrei para vocês, lógico, aqui também está um pouco mais complexo, porque como a imagem não é minha, eu estou usando o próprio GitHub para fazer essa publicação, eu tenho que fazer algumas coisas, por exemplo, eu preciso colocar aqui a verificação de host, porque se eu tivesse uma imagem do Docker igual eu disse, eu já teria confiado nesse host, mas essa imagem é padrão do GitHub, então eu tive que fazer essa pequena gambiarra, para ele não configurar no host, e eu jogo aqui o vault client, tá? E esse, aqui temos mais dois repositórios, né, o client é aquele script em Python, que eu mostrei para vocês agora há pouco, que é esse script aqui, então esse aqui está igualzinho, né, que é simplesmente fazer o get lá no endpoint, e printar aqui na última linha o variável igual valor. E essa última aqui, aí sim é o vault, tá? Então, ele está com, eu estou usando o Slim, eu estou usando o framework Slim, para quem não conhece, o Slim é um framework bem simples, bem leve, eu gosto de fazer ele quando eu tenho esses projetinhos, mais de exemplo, mais de tudo isso, então eu usei até o Slim Skeleton, vocês verem aqui, eu nem troquei aqui o composer JSON, né? Então, o que vocês podem fazer é dar um composer start, que ele vai subir o servidor público, o servidor built-in do PHP, aqui lendo a pasta pública, para quem não conhece, deveria conhecer o PHP, existe um servidor built-in, desde o 5.4, 5.6, se eu não me engano, só passando esse menos S maiúsculo, né, não precisa de um Apache, do Nginx, para fazer teste local, então se der um composer start, ele vai executar, tá? E ele basicamente aqui vai, vai ler todas, vai ler aqui dessa pasta source, então, aqui meu vault, esse é meu endpoint de get credentials, né? Então ele é bem simples, ele simplesmente pega lá o, o que você passou na URL como application, pega lá o que você passou na URL como environment, e ele vai ler isso do JSON, e aqui eu coloquei um application repository, então eu até deixei mais fácil para vocês, se vocês quiserem se basear, eu coloquei um application repository interface aqui, então eu estou dependendo de uma interface, né, que é um dos princípios de boas práticas aí, de solid, de calistena, então eu estou dependendo de uma interface, e não de algo concreto, para caso vocês quiserem, ao invés de ler daqui de JSON, ler de um Mongo, ler de outro no SQL, ler de um SQL, ler de qualquer coisa, é só vocês implementarem essa interface. No meu caso, o meu application repository, quem lê ele é esse application JSON repository, né, ele implementa esse application repository interface, e ele simplesmente lê, eu tenho um abstract JSON repository, ele simplesmente vai ler o arquivo JSON, e vai me retornar lá o que eu estou pesquisando, então eu tenho aqui um abstract JSON repository aqui, tá, para o Slin funcionar, eu coloquei algumas, para ficar melhorzinho, para não ficar tão, só jogando array para lá e para cá, simplesmente criei algumas estruturas aqui, então eu criei como se fosse uma model, que representaria uma credential, né, então uma credential tem o ID, tem o nome, tem o valor, eu simplesmente coloquei isso, para não ficar trabalhando com arrays, e eu uso aqui o método JSON Serialize, que é da interface Serializable do PHP, para ele poder retornar isso via JSON, né. Coloquei uma coleção de credentials, que basicamente, é uma coleção bem simples aqui, isso aqui a gente poderia até deixar mais bacaninha, esse cara aqui, mas ele seria uma lista de credenciais, para cada environment, para eu poder pegar do staging, de prod, de dev, então só para vocês entenderem o que eu fiz aqui no código, tá, e o JSON repository também é a mesma coisa, eu também fiz uma interface, chamado credential repository interface, que ela, aqui na minha implementação também, é a partir do abstract JSON, mas se vocês quiserem, vocês podem implementar as suas próprias classes, que vão ler de novo, de um banco, ou de outra coisa, é só implementar esse cara aqui, que vai tudo funcionar, tá. Voltando, 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 certo, entendido, aqui tem alguns exemplos aqui, eu falo tudo isso que eu falei, e eu deixo de novo alerta, para não usar isso direto, ambiente produtivo, só use realmente se vocês forem testar, tá bom? Ela está bem simples. Então, gente, expliquei para vocês como usar um serviço de vault, e para eu passar a ideia final para vocês, para a gente abrir para perguntas, eu quis deixar mais tempo para perguntas, então eu falei um pouco mais rápido, é uma palestra um pouco mais curtinha, então quando eu vou usar um serviço de vault, puta, eu vou sair agora trocando, eu vou ligar para o meu chefe agora, 5h30 da tarde, no sábado, eu vou falar, pessoal, cadê o pessoal da governança, vamos trocar todas as variáveis de ambiente, vou arrancar o gate lab de todo mundo, vou jogar tudo para um sistema de vault, amanhã à noite eu vou fazer isso, segunda-feira de manhã, quando o pessoal for trabalhar, já vai estar tudo migrado para um vault. Calma, não é bem assim, tome cuidado, as coisas não são bem assim que funcionam, tá? Quando você vai usar? Primeiro, você tem muita variável de ambiente espalhada em muitos repositórios, tá? Isso é a primeira coisa, não faça todo esse trabalho que eu tive, todo esse processo que eu tive, e tem que ser um passo a mais, tem que colocar autenticação, autorização, proteção naquela API, criptografar os dados, tem muito mais trabalho para fazer. Então, só faça isso, realmente, se você tiver muita variável, se isso for uma dor, né? Ou se você, por exemplo, tiver algum membro do seu repositório, sei lá, alguém que acabou de entrar na equipe, um estagiário, ou um júnior, que você tenha medo do, não da índole do cara, não da integridade dele, mas de ele não saber o que ele está fazendo, e pegar essa chave, e colocar de um, colocar em outro repositório, ou levar para casa, você não sabe como essa pessoa vai se comportar, então você pode ter uma solução de vault, de cofre, que vai trabalhar o permissionamento por variável, ou por ambiente, então, por exemplo, um júnior só pode ver variável de dev, um pleno só pode ver dev stage, e um senior, aí sim, pode ser production, que ele vai publicar, vai poder fazer o deploy, tá? Ou você, por exemplo, se você tem uma alta rotatividade de funcionários, então, algumas empresas têm uma alta rotatividade, então, as pessoas estão sempre entrando, sempre saindo, então, você não tem muito controle, como que você garante que uma pessoa, aí sim, você não pode ter certeza, se a pessoa saiu, aconteceu alguma coisa, e ela, por bem ou por mal, às vezes, ela levou isso para casa, para trabalhar no final de semana, estava com o notebook na rua, e roubaram o notebook dela, cara, acontece, quem trabalha na área de cyber, sabe que isso é um problema mesmo, o que eu trabalhei, a gente tinha muito problema, então, todos os notebooks eram criptografados, era bitlock, tinha bastante coisa, mas é um problema, você saque o notebook na rua, acontece, perde, e aí, ferrou, né, então, se você tiver essa alta rotatividade de funcionários, então, isso também é um sinal que você pode ter, um sistema de vault, tá, se você tem uma equipe de novo, de GIC, uma equipe de governança, uma equipe de risco ou compliance, que vai olhar isso, que vai entender, que vai implorar uma secura, uma cultura de sec, uma nova palavra, sec culture, uma cultura de sec, fazer um DevSecOps, né, você vai ter essa, esses pipelines, ter esse processo de segurança, porque é muito cultural, né, qualquer palestra que a gente vê sobre DevOps em si, a gente fala que DevOps é uma cultura, é mais que ferramentas, é mais que tecnologia, DevOps é questão de pessoas, é como fazer um 6CD correto, qual a ideia por trás de tudo isso, agora, imagina um passo a mais, imagina DevOps com segurança, é muita cultura, a empresa que eu trabalhei, tinha uma cartilha de boas práticas de segurança, desde não comentar nada em restaurantes, em bares, então a gente vai sair para fazer um happy hour, alguma coisa, eu não posso ficar falando sobre um cliente A, cliente B, não posso falar sobre o projeto, eu trabalhei até hoje, eu saí dessa empresa há um ano e pouquinho, eu não posso ficar falando, eu tenho um NDA assinado, então eu não posso falar sobre o projeto em si, para quem foi, nada disso, então tem toda uma cultura em volta, então você tem que mudar muito o seu jeito de ser, você não pode, não podia colocar no LinkedIn, o nome da empresa em si, então tem várias coisas que estão em volta, atrás de uma, isso, a gente trabalha em uma empresa de cibersegurança, então quem trabalha na área de ciber, ou trabalha na área de RC, sabe que isso é problemático, então se você não tiver uma equipe, uma cultura por trás disso, não vai adiantar nada, o que vai acontecer, os líderes, os devs vão barrar esse projeto, isso não aconteceu, nesse projeto que eu trabalhei um ano atrás, porque a gente teve que falar, eu falei líder por líder de cada equipe, então a gente sentou junto com eles, entendeu o que eles trabalhavam, e mostrou para eles como ficariam, porque isso foi um projeto que veio da área de security, foi top down, a área de IC chegou, e falou, a gente teve um concorrente que teve dados vazados, o prejuízo foi de tantos milhões de reais, e a gente não quer que isso aconteça aqui, então a gente vai aumentar a segurança de todas as nossas camadas de desenvolvimento, DevOps, infra, implantação, integração de novos funcionários, tudo isso, então imagina, de um dia para a noite, aí sim chegou, chegamos nós nessa empresa para falar que tudo ia mudar, isso foi um processo de meses para conversar com eles, para explicar e até chegar na fórmula ideal, então tem que ter toda essa cultura por trás, tá? Então não saiam fazendo na loucura, tá bom? Se aí sim, ou eu poderia ter colocado um quinto item aqui, é se eu quero aprender, se eu quero entender como isso funciona, se isso é algo novo para mim, se eu quero trabalhar um pouco mais com criptografia, com segurança, com deploy seguro, se eu quero entender como funcionam os algoritmos novos, quero entender na prática o que é um DevSecOps, então você por hobby, por estudar, ou quero levar para a minha empresa, para quem sabe lá no futuro, ou para mostrar isso lá dentro da minha empresa, então eu poderia ter um quinto bullet point aqui falando, por motivos educacionais, então você só vai usar um serviço de volta se tiver isso, senão você vai estar fazendo um baita overkill, você vai estar um processo muito grande, por exemplo, de novo, lá no projeto que a gente trabalhou, a primeira pergunta que todos os líderes fizeram para a gente é o seguinte, e se a API do Vault cair? Porque ia parar o deploy, porque a chave não ia funcionar, a API não ia retornar a chave, o endpoint não ia bater, ia dar um time out, o cofre estava fora, o script ia morrer, eu não ia conseguir fazer um deploy em produção, imagina, para um e-commerce gigantesco, eu não poder fazer um deploy de produção, seja para a correção de um bug, seja para uma feature nova, tudo isso, é perda de dinheiro? Então, a primeira pergunta de quase todo mundo, lá dos líderes que a gente falou, foi, e se o Vault cair? Então, a gente teve que colocar uma solução de HA e de DR lá no cofre, então, era uma baita estrutura de HA, alta disponibilidade, DR, disaster recovery, uma alta estrutura de alta disponibilidade, para garantir que o cofre ia não cair, e mesmo assim, a gente acabou, a gente fez redundância em sites diferentes, off-sites, para garantir que não tivesse algum problema regional, por exemplo, um data center caiu, também eram off-sites para poder isso funcionar, e mesmo assim, a gente fez um fallback, que a gente tinha um outro script, que era como se fosse um Chrome, que ficava de tempos em tempos, fazendo cópias locais do cofre, e isso era só para repositórios críticos, então, um repositório muito crítico, que a gente elegeu lá, alguns repositórios muito críticos, junto com os líderes, junto com o cara de GRC, e eles tinham uma cópia local, um fallback local, dentro do registro deles, dentro do cloud deles, só quem conseguiria acessar, seria o pessoal de GRC, então, a gente fez um fallback local, o cofre mesmo exportava, a gente tinha um com que também pegava, então, a gente fez várias técnicas em volta, porque senão, você está colocando um ponte de falha muito grande, se o cofre cair, se o cofre dá um erro, você não publica nada em prod, então, a gente teve todo esse cuidado, então, pensem bem, nisso, antes de sair me colocando por aí, tá, utiliza, ou utiliza como solução de mercado, eu gosto muito da HashCorp, quem não conhece o HashCorp, é responsável pelo Terraform, pelo Vagrant, eles têm uma solução chamada Valt, que faz justamente essa, esse guardamento, esse cofre de credenciais, tá, tem a CyberArk, tem Balabit, tem Beyond Trust, tem muitas empresas, mundo afora, que fazem esse tipo de projeto, tá, então, também, avalie, se compensa, lógico, são caras, porque a segurança é cara, você gasta dinheiro, para não perder mais dinheiro, lá no futuro, no vazamento, então, avalie, se compensa alguma solução de mercado, de prateleira, ou vocês vão desenvolver internamente, ou fazer alguma empresa de terceiros, para fazer isso, e é isso, gente, para finalizar de novo, meu GitHub, Vcampiteli, os slides estão todos lá, os scripts estão todos lá, meu Twitter também é Vcampiteli, se vocês tiverem alguma dúvida, ah, quero saber como que você fez isso, putz, o que você acha dessa solução que eu tive, pode mandar uma mensagem lá no Twitter, eu estou totalmente aberto aí, para falar com vocês, é isso, em 38 em 42 minutos, foi bom, legal Vinícius, mas você sabe, agora que eu vi, conseguimos ver o mouse, putz, sério, e eu aqui sofrendo, pensei que vocês não conseguiam, Vinícius está me ouvindo, agora que eu vi, ah, pessoal, eu acho que o Vinícius continua sem me ouvir, temos alguns minutos para perguntas, uma dúvida, gente, ficou alguma coisa, eu sei que eu falo rápido, não, não ouço o Anderson, não, não ouço, eu tenho, que é seletivo aqui, quem tiver dúvidas, manda aí, gente, está todo mundo já trocando as variáveis, já está todo mundo abrindo aí o C e CD, e copiando todas as variáveis, vamos lá, qual tradeoff introduzaram um arquivo .env, injetar as variáveis de ambiente na imagem do Docker, no próprio controle de operação, Kubernetes, ARM, etc., do Docker, nesse projeto que a gente usava, a gente usava o próprio secrets do Kubernetes, tá, isso vai depender muito da sua arquitetura, eu, sinceramente, não vejo muita diferença entre um e outro, o arquivo .env pode ser, a principal coisa que eu vejo em arquivos .env é o seguinte, você tem algum parser, então você tem algum lib que vai ler aquele arquivo .env, e você ter algum problema de leitura, quem já trabalhou com um parser de AME, ou parser de arquivo, sabe que de vez em quando, dependendo do caractere que você vai colocar, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai escapar, você tem que colocar uma barra para escapar algum caractere especial, então o principal problema é isso, e é por isso que eu falei lá, que você tem que usar uma biblioteca, ou symphony.env, ou velucas.env, que são bibliotecas já consolidadas, que você não vai ter esse erro de parser, então vai depender muito de você, se você já usa um Kubernetes, um Swarm, qualquer coisa, não tem problema, pode usar o próprio secrets do Kubernetes, por exemplo, que foi o que a gente utilizou na hora, eu só coloquei o .env aqui, porque é mais fácil, O que você acha do GCP Secret Manager? Nada. Cara, o Secret Manager, essas clouds estão investindo muito para ter essa parte de segurança também, tem o Secret Manager, a AWS tem também, a ideia é justamente colocar isso, eu trouxe essa solução, porque dependendo do que você está utilizando, pode ser que você não esteja utilizando o GCP, ou pode ser que você tenha um ambiente multi-cloud, que era o que a gente estava utilizando nesse cliente, eles tinham multi-cloud, eles usavam as três principais clouds, AWS, GCP e Azure, e eles subiam máquinas nessas clouds diferentes, de acordo com o que estava mais barato, então eles tinham um sistema lá de leilão, que ficavam verificando máquina mais barata e subiam, então essas soluções que já são bitinho da cloud, é incrível, mas você sempre vai ter esse problema, ah, estou com uma dependência muito grande de GCP, tive algum problema aqui, ou uma empresa muito grande, pode ser que uma área use Azure, use AWS, e você está dependendo de uma cloud, mas se não tem problema, você sabe que você sempre vai usar GCP e não tem problema ter essa dependência, você pode utilizar o que já é bitinho da sua cloud, sem problema nenhum. Mais alguém? Eu imaginei, eu vi o El lá no final, eu imaginei que fazia você, Romer. mais alguma dúvida? Então saiam aí trocando as variáveis de ambiente, que nem louco, o pessoal da segurança vai adorar, por favor, não façam isso. É isso, gente, é isso que eu tinha para compartilhar aqui com vocês. Ah, tem mais uma aqui, você indica algum material para iniciar os estudos? Essa é uma das principais... Nossa, minha luz aqui deu uma loucura, que quase fiquei cego. Só a última aí. Cara, essa é a principal dúvida que eu tenho sempre que eu falo de segurança, é onde começar a estudar. A gente realmente tem um problema de falta de conteúdo, né? A cybersegurança não é uma coisa que é muito falada por aí, existem algumas empresas que falam bastante sobre segurança, mas não é muito difundido, né? Elas são muito empresas corporate, que só grandes empresas usam e não chegam para todo tipo de mercado. Tem alguns eventos de segurança, aqui em São Paulo tem a Roadsec, que também existe em várias... Existem outras capitais, se não me engano, existe em BH e Floripa, se não me engano, não sei se em Porto Alegre tem, não sei se em outros lugares tem. Eu sei que tem em BH e Floripa, se não me engano, também. Em São Paulo tem o Garou Hacker Clube, tem outro evento que é o Mind the Sec, tem o H2HC, que é a Hacker to Hack Conference, aqui em São Paulo também. Então tem bastante evento. E eu uso bastante, eu usava bastante esses eventos para pegar informação. Eu gosto também muito do pessoal, para vocês que já que a gente está falando de um evento de BHP, eu gosto muito, quem já viu palestra minha já sabe o que eu vou falar, que é da Paragon, uma empresa chamada Paragon Initiative Enterprise. Paragon. Paragon Initiative Enterprise. Essa empresa, onde eu saio dela, é a Pergonie.com. Essa empresa é responsável pela Libsodium, que é uma biblioteca de segurança que eu gosto muito, eu já falei sobre ela em algumas talks, acho que até no PHP Conference ano passado eu falei sobre ela. E eles têm um blog muito bom de segurança, e muito material deles é voltado para PHP. Então eu sempre indico a Pergon por causa disso, porque ela tem material em PHP, e isso é muito difícil a gente encontrar. Então a minha dica seria isso. Existem algumas pessoas no Twitter também, que é o que eu acabo seguindo, que se quiser mandar uma mensagem lá no Twitter, eu posso te mandar uma listinha de pessoal que eu sigo. Mas para começar, de material a Pergon é muito bom, os artigos deles são muito bons, eles têm muita biblioteca, eles têm uma biblioteca chamada Paceto, que é o Platform Agnostic Security Token, que seria uma alternativa ao JWT, mais segura por design, segundo eles, porque eles não têm o Algnone lá no header. Então eles gostam muito de contribuir com a comunidade, tanto com bibliotecas, quanto com artigos. Então eu recomendo bastante eles. Beleza? Mais alguma? Acho que é isso, né? Gente, muito obrigado por mais uma vez estar aqui na PHP Conference. Foi um prazer falar mais uma vez de segurança para vocês. É um assunto que eu gosto muito, que eu tive que aprender na raça e sei que é doloroso, sei que muita coisa que a gente vê parece que a gente não vai usar até que dê um problema. Aí a gente vai lembrar de security. Então obrigado mais uma vez. Tamo junto. Aproveitem o resto do evento. Abraço.